Nossa frase nesse tempo de quaresma está sendo retirada desse livro que nós estamos usando nesse tempo quaresmal, o livro Amando a Jesus Cristo, das meditações de Santo Afonso e Maria de Ligório. E a nossa equipe já separou a frase da página 72, que nós estamos no 14º dia. E olha só a frase. O que pode ser feito com amor, faça. O que não pode ser feito, sem ofensa, deixe-o. Que sabedoria, hein? Vamos repetir? O que pode ser feito com amor, faça. O que não pode ser feito, sem ofensa, deixe-o. Bora lá, André. Bora lá. E o senhor já começa a falar conosco, já através dessa frase, dessa grande verdade, mas o senhor ainda vai falar muito mais através da palavra que será partilhada conosco agora. E grandes coisas acontecerão por ação de nosso senhor em nossas vidas. Por isso, vamos pedir que ele fale conosco. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas, nas coisas tão pequenas. Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Fala no irmão. Mas, sobretudo, pela tua graça. Peça-nos de tomar conhecimento da tua vontade para nós neste dia de hoje. queremos fazer a tua vontade, Senhor, porque o que tu tens para nós, é muito melhor do que o que nós temos para nós mesmos. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor, é infinitamente melhor e salvadora do que a nossa própria vontade. Por isso, Senhor, dá-nos, pela graça do teu santo Espírito, a oportunidade de converter o nosso coração a tua palavra. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 15 ao 21. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. De fato, de fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém a maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo a maneira humana, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou. Agora, tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade. E foi Ele quem pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmo. Cristo morreu por mim e por você, para nos libertar de um falso amor chamado egoísmo. Porque o egoísmo, gente, é para o amor verdadeiro o que o joio é para o trigo. O joio parece com o trigo. Quando os dois estão crescendo, você não sabe quem é quem. Mas, no final das contas, quando amadurece, você percebe que o trigo alimenta e que o joio envenena. Assim é a diferença entre o amor próprio e o egoísmo. Nós precisamos ter amor próprio? Sim, por isso que o Senhor nos diz amar o próximo como a si mesmo. Se um não tiver amor por mim, eu não vou amar ninguém. Por isso que o nosso Senhor nos diz para amar o outro como a nós mesmos, porque não tem condições de pedir para uma pessoa que não se ama, que ame o outro. O amor próprio é uma coisa importante. Eu preciso me amar. Eu preciso entender que Deus me quis. Eu preciso entender que eu não sou feito só de defeitos. Eu preciso entender que o pecado faz parte da minha vida, mas eu não posso me reduzir a pecado. E nem posso reduzir a outra pessoa ao pecado. Por isso a gente tem que ter cuidado com palavras como essas. Eu detesto esta pessoa. Eu não aguento ouvir a voz desta pessoa. Porque de tanto a gente falar desse modo, nós vamos reduzindo o outro aquilo que a gente não gosta. E a outra pessoa não é só isso. E olha, as vezes a pessoa é, inclusive aquilo que nos incomoda, as vezes é até por fraqueza, por enfermidade. A gente convive com muitas pessoas que são enfermas emocionalmente, que são enfermas até mentalmente. Que enfrentam grandes limitações. E que nós corremos o risco de reduzir aquela pessoa que Deus amou, que enviou Jesus para salvá-la. E Jesus que deu o sangue de Cristo que foi derramado por ela. Nós corremos o risco de jogar esta pessoa no lixo das nossas concepções. Então, não, o amor próprio é importante. Mas o egoísmo é um veneno. Fechar a vida em nós mesmos. Achar que o mundo gire em torno de nós. Achar que todas as nossas vontades têm que ser satisfeitas. Porque se todas as nossas vontades não forem satisfeitas, nós não seremos felizes. Maior infelicidade seria se todas as minhas vontades fossem satisfeitas. Se todas as suas fossem satisfeitas. Que tédio que é ser essa vida. Que ruim que ia ser para nós. Por que que a gente reza dizendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque só Deus tem vontade perfeita. Só a vontade de Deus pode ser plenamente cumprida. Porque se cumprir plenamente a minha vontade, vamos fazer inferno. Não vamos fazer céu. A vontade de Deus, cumprida, é céu. A minha vontade e a sua, totalmente realizada, não é céu não. Então, graças a Deus, que o mundo não é do jeito que a gente quer. Mas caminha, segundo o coração de Deus governado pela divina providência. Eu sei que o maligno, ele faz um foar, né? Ele joga a terra para cima, ele faz uma poeira danada. Ele faz uma barulheira e nós somos arrastados por ele acreditar que tudo vai mal. Que as coisas estão perdidas. Que as pessoas são ruins. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Cristo Jesus, com a sua cruz, salvou este mundo. E a divina providência trabalha todos os dias para a salvação deste mundo. E apesar de encontrarmos tantas pessoas perdidas, inclusive por esses meios prostituídos de comunicação, que põe tanto lixo dentro da casa da gente, dentro do coração da gente, pelos olhos da gente, pelos ouvidos da gente, apesar de tantas pessoas que se encontram perdidas em meio a todo tipo de informação errada, de falsas doutrinas, o bem é muito mais forte do que o mal. E é Deus quem está vencendo. Então veja, Cristo morreu para que eu não tenha que viver ensimesmado na minha vida. Para que eu não tenha que viver na minha caixinha de egoísmo. Para que você não tenha que viver assim. Mas para que nós possamos viver para Deus, para aquele que morreu e ressuscitou por nós e pelos nossos irmãos. Por isso, olha o que a palavra de Deus nos diz. Assim, Doravante... Doravante a partir de quando? Doravante é de agora em diante. Doravante do quê? A partir da cruz do Senhor. A partir do momento em que Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Não conhecemos ninguém a maneira humana. Nós não podemos parar nas aparências. Nós não podemos parar nos obstáculos naturais. Nós não podemos parar naquilo que somente é visível aos olhos carnais. Não podemos parar nos simples defeitos das pessoas. Não podemos permitir termos somente uma visão carnal. Nós precisamos ter visão sobrenatural. Nós precisamos pedir a Deus a graça de enxergar este mundo com visão sobrenatural. Pedir a Deus que nos mostre o que está acontecendo no mundo espiritual. Pedir a Deus que nos faça ver a batalha que se trava pelas almas. Pedir a Deus que nos dê a graça de ver a sua divina providência agindo. Porque não podemos parar em conhecer as pessoas de maneira meramente humana. Nós temos que pedir a Deus a graça do discernimento. Para ter olhos para ver por trás das intenções. Quem coopera para o bem e quem coopera para o mal. Entendemos na luz de Deus. Aqueles que estão caminhando para a perdição. E pelos quais nós devemos rezar. E rezar como empenho. Para que aquela pessoa que está sendo arrastada para o mau caminho. Seja salva pelo sangue de Cristo. Mas pedir a Deus também. Que abra os nossos olhos para a gente não criar resistência. Não criar obstáculo para quem é do bem. Para quem está fazendo coisa boa. Para quem está agindo com sinceridade de coração. E continua aqui a palavra de Deus nos dizendo. Se outrora conhecemos Cristo a maneira humana. Agora não é assim que nós o conhecemos. A nossa experiência com Jesus não é o Jesus histórico. É o Jesus ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. É o Jesus salvador. Porque o Jesus histórico não teria mudado a história do mundo. Existe o Jesus histórico? Claro. Porque existe a Paula histórica. O sapo histórico. O Márcio histórico. Existe você histórico. Porque você nasceu. Você está na história. Jesus se encarnou. Ele se fez homem. Ele nasceu numa época. Numa cultura. Num país. Então existe o Jesus histórico? Sim. Mas o que mudou a história do mundo foi o ressuscitado. Porque se ele tivesse ido para aquele sepulcro. E de lá não tivesse se levantado. Esse mundo era a mesma coisa de antes dele. Ele salvou o mundo. Jesus é o salvador do mundo. Por isso ele é o meu salvador. Por isso ele é o seu salvador. Por isso as nossas impossibilidades. Encontram resposta diante dele. Por isso que com fé em Deus. Nós continuamos dia após dia. Vendo o milagre acontecer. Todo dia um milagre. Podemos até tomar posse daquela palavra. E sem medo de errar dizer. A cada dia basta o seu milagre. Jesus falando que a cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu trabalho. Mas a cada dia. Sem dúvida nenhuma. É palavra de Deus. A cada dia o seu milagre. A cada dia a maravilha de Deus se manifesta para a nossa salvação. A experiência que nós fazemos de Jesus. Não está nos livros de história. É pessoal. Porque quando você dobra seus joelhos na intimidade do seu quarto. Num cantinho reservado. E com sinceridade de coração você recorre a Deus. Jesus vem encontrar você. Nunca está sozinho quem reza. Nunca enfrenta as dificuldades com forças meramente humanas. Quem entra em oração. Por isso que a palavra diz. Não podemos conhecer ninguém mais a maneira meramente humana. Nem a mim mesmo. Nem a você mesmo. Nós precisamos também nos conhecermos pela força de Deus que nos foi dada. Quem dobra os joelhos nunca está sozinho. Quem se prostra na presença de Deus. Se levanta para vencer mesmo as batalhas mais duras. Como é que eu vou vencer, Marcio? Essas lutas diárias. Tão difíceis de enfrentar. Joelhos no chão e coração em Deus. Joelhos dobrados e coração confiando na bondade do Senhor. Por isso a palavra diz. Se alguém põe o seu coração em Deus. Se alguém está em Cristo é criatura nova. O que era velho passa na hora em que você se prostra diante de Deus. Como é que a gente põe ponto final naquelas coisas que nos envelhecem para a morte. Dobrando os nossos joelhos e colocando o coração em Deus. Porque aquele que está em Cristo é criatura nova. O que era antigo passou. Agora tudo é novo. Porque em Deus, em Jesus Cristo, seu Salvador, foi dada a você a oportunidade de recomeçar neste exato momento. Vida nova para você, meu irmão. Não é de desespero, de angústia, não. É vida nova para você. A nossa fé não é a fé do seja feita a minha vontade. A gente pensa que a nossa felicidade virá pela realização dos nossos caprichos. A gente diz que não, mas vive como se fosse. E até põe a culpa nos outros. Não sou feliz porque essa pessoa não colabora comigo. Não sou feliz porque estou com a minha vida amarrada a alguém que eu escolhi mal. Ou que eu nem escolhi. Eu não sou feliz porque eu não tenho o desfrute dos bens materiais que eu gostaria. Eu não sou feliz porque eu não pude fazer aquele curso, aquela faculdade, aquele aperfeiçoamento. Eu não sou feliz por causa do salário que eu recebo. Eu não sou feliz por causa da família que eu tive. Eu não sou feliz por causa do meu passado, da minha história. Gente, nós não somos felizes enquanto nós não encontrarmos a Cristo. Enquanto nós não permitirmos Jesus nos libertar. Jesus cura a nossa história. Jesus liberta-nos do que passou. Jesus pega o extrume da nossa vida passada. Porque, para usar uma palavra bonita, muitos de nós tivemos um passado que foi um extrume. Jesus pega o extrume do nosso passado para ser fertilizante da vida nova que virá. Quanto mais extrume, mais força para a vida nova. Não perde nada. Não, não perde nada com Cristo. Nós não perdemos nada. A felicidade vem quando nós confiamos em Deus e permitimos que Ele faça a nossa libertação. Agora, a nossa fé não é a fé do seja feito o que eu quero. Quem entra para uma comunidade cristã, e quando eu digo aqui comunidade cristã é igreja. Igreja católica, igreja evangélica nas suas várias denominações. Quem entra para uma comunidade cristã buscando que a sua vontade seja feita, vai virar aqueles turismáticos. Tem os carismáticos e tem os turismáticos. Tem o turista religioso. Ele vai de igreja em igreja. Ele nunca está satisfeito com nada. Porque quando uma igreja não é verdadeira, não é capaz de dar a ele as respostas que ele precisa. E quando a igreja é verdadeira, ele fica decepcionado porque a vontade dele não é feita como ele queria. Então, ele nunca está satisfeito. Vai pular de galho em galho. Porque a nossa fé não nos leva nessa direção. Porque a felicidade não vem para mim pelo cumprimento minucioso de tudo que eu quero, não. A minha felicidade se dá quando a vontade de Deus se realiza na minha vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui ó. Cristo morreu por todos, então morreu por você. Para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não existe vida verdadeira se nós não vivemos para aquele que deu a sua vida por nós. Então, nós não buscamos o que nos agrada. Nós buscamos a vontade de Deus. Nós não buscamos o que nos agrada. Mas buscamos o bem. Se você tem dificuldade com essa expressão, o que agrada a Deus. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que o que eu estou fazendo é agradável a Deus? Fica muito subjetivo, né? Então, eu vou dizer de uma outra forma. Nós não buscamos o que nos agrada, mas nós buscamos o bem. Para a gente dar certo dentro de casa, a gente precisa buscar o bem daqueles que vivem conosco nesta mesma casa e não o que nos agrada. Todas as vezes que eu resolvo buscar o que me agrada, eu empurro o outro na direção de buscar aquilo que agrada a ele e não coincide. Porque aquilo que me agrada não é o que agrada a outra pessoa. Gente, casamento é maravilhoso, porque o casamento nos ensina a ser cristãos. Eu só posso ser feliz e me tornar uma só carne com a minha esposa querida, amada, um beijo para minha linda Rosemarie, né? Eu só posso ser uma só carne com ela se eu fizer o que agrada a ela e ela fizer o que me agrada. Tentando agradá-la e ela tentando me agradar, mesmo que a gente não consiga, mesmo que a gente não acerte, a tentativa vai nos unindo cada vez mais. Agora, se eu procuro só o que me agrada e ela procura o que agrada a ela, nosso casamento será rasgado ao meio. Nós não seremos um, nós seremos dois, cada um voltado para si. O nosso coração, o coração de quem está em Cristo, não é um coração voltado para si, mas para Deus. E para o nosso irmão, é isso que nos liberta, esse é o antídoto contra todo o egoísmo. Porque o egoísmo, se você for compará-lo com a água, e o amor for comparar com a água, o amor é rio que flui. O egoísmo é a água parada. Você tem coragem de tomar uma água que está num copo há 12, 13 dias? Num copo aberto? Eu não tenho. Você tem coragem de tomar água que está naquelas garrafinhas que o povo usa, esses squizzi? Que está lá, ó, há um mês. Aí você abre, tem um cordãozinho pretinho em volta da tarraxa ali, da tampa. Não rola não. Deu mofo. Você tem coragem de beber aquela água parada? Eu não tenho. Mas olha, num rio, mesmo às vezes um rio que nem é tão limpo, mas não pode ser contaminado também como alguns que a gente tem nas cidades grandes. Mas a gente bebe. Não é? Amor é rio que flui. Está sempre indo em direção de outros. Egoísmo é a água parada. Então, pelo andar da carruagem da nossa vida, nós vamos considerando que o que a gente pensa é que está certo. De que na família da gente quem tem juízo somos nós. De que as pessoas deveriam escutar um pouquinho mais aquilo que nós falamos, dar ouvidos àquilo que nós pensamos. Então, meus queridos, se a gente acha que está um passo à frente, nós precisamos suportar a fragilidade daqueles que caminham conosco. Cada um de nós, para alimentarmos essa vida nova em Cristo, cada um de nós precisamos fazer o quê? Precisamos procurar agradar primeiro lugar a Deus e depois àqueles que estão à nossa volta para o bem destas pessoas. Olha, o Padre Jonas sempre foi isso, não é? Aquele que fez-se tudo para todos, como o lema de São Paulo. Fiz-me tudo para todos a fim de ganhar a muitos. A nossa vida é conquistar as pessoas para Deus. E para conquistar as pessoas para Deus, nós nos fazemos tudo para todos a fim de ganhar a muitos. Você não tem ideia das coisas que eu venci na minha vida, fazendo-me tudo para todos para ganhar a muitos. Porque eu não era uma pessoa da palavra. Se eu contasse para você o grau de timidez que eu enfrentei na minha vida, você não acredita. Eu falo para minha esposa, ela não acredita. Quando eu digo que eu sou tímido, eu sou tímido. Eu sou tímido, eu sou envergonhado. Não é? Às vezes as pessoas pensam assim que ele se isola, ele é muito reservado. É vergonha mesmo, é timidez. Ah, mas não parece. Não parece. Porque há quantos anos eu venho vencendo a minha timidez? Pelo menos aí há 34 anos. Por causa de Cristo. Porque uma pessoa que se fecha na própria timidez, nunca vai pregar a palavra de Deus. E por que você fez isso? Para ganhar a muitos para Deus. E deixou a sua casa, o seu conforto e veio para a canção nova. Numa vida de constante entrega. Para quê? Para ganhar a muitos para Deus. Ontem, depois de um dia cansativo, tive a oportunidade de estar ali com o padre Adriano. Deixei a minha esposa dizendo para mim, amor, eu não vou te esperar. Nós estávamos muito cansados. Então por que você foi no aprofundamento ontem? Para ganhar a muitos para Cristo. Não tenho dúvida. E para agradar a muitos no sentido de fazer o bem às pessoas, a gente tem que desagradar o próprio cansaço. A gente tem que fazer sacrifício. Mas é um sacrifício que vale a pena. Sabe, nós tivemos aqui nesse final de semana, os nossos dois filhos vieram nos visitar. Gente, mas deu muito trabalho. Porque eram muitas coisas. Era roupa para lavar, era roupa para passar, era ajudar a organizar a vida deles. Tinha coisas que precisava comprar por causa dos cursos que eles estão fazendo e também tornar os dias deles aqui agradáveis. Então, o encontro foi maravilhoso. Porque a gente vai entendendo que a convivência se dá na dinâmica da vida. Porque se a gente fosse pensar assim que ia ser sentar para descansar e bater papo, a gente ia ficar frustrado. A gente desagrada as próprias vontades para fazer o bem para o outro. E olha, aí é que é bonito, aí é que tem festa, aí é que é alegre. É porque você vê os olhos do outro brilhar pelo bem que você fez. Então, por amor, cada um de nós precisamos conquistar o outro pelo coração. Para o bem da pessoa, para o crescimento da pessoa. Eu tenho que conquistar os outros, não é para eles me servirem, mas para que confiando em mim, me permitam fazer o bem a eles. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus não procurou aquilo que lhe agradava. Não foi isso que ele procurou na sua vida, mas ele buscou a nossa salvação. E você sabe o que a sua salvação custou a Jesus? A vida dele na cruz. Custou todo o sangue que estava no corpo dele. E ele assumiu a pena e a culpa pelos nossos pecados. Por causa do que Jesus fez por mim, por causa do que Jesus fez por você, nós não seremos culpados, nem penalizados. Ele não tirou somente a culpa, mas ele quitou a nossa dívida. Por isso que termina essa passagem dizendo assim, aquele que não cometeu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Ele que não cometeu o pecado. Pegou o nosso pecado para ele. Para entregar para nós a sua santidade. Porque não teria como nós sermos santos, se a contaminação desse pecado ainda estivesse em nós. E como nós não suportaríamos o castigo que nos esperava. Ele assumiu esse castigo, recebeu a paga pelos nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos instrui a esse respeito. A palavra de Deus, ela afirma a nossa esperança. Ela vem enxugar as nossas lágrimas. E dizendo, coragem. Porque se ele deu a vida para salvar você, dos seus crimes, dos seus pecados. Você acha que ele não vai ajudar você nesse probleminha que você está enfrentando? Márcio, não é um probleminha. Comparado com o que a gente, o que nos esperava depois da morte. Pequenininho assim, ó. Probleminha. Isso que é grande demais para você, não é nada para Deus. Pela graça de Deus, você vai dar conta. Porque o Espírito Santo não permite que nenhum fardo que chegue até nós seja maior do que as nossas forças. Ele não permite, ele barra o fardo. E se por acaso esse fardo precisar ser carregado por nós, ele completa, o Espírito Santo completa a medida da nossa força. Mas ele nos dá firmeza, ele nos dá constância. Por isso eu e você não podemos amolecer. Nós precisamos ficar firme em Deus. Mas é Deus quem dá a firmeza. É Deus quem nos torna constantes. É Deus quem nos consola. É Ele que firma o entendimento e nos dá a graça de viver de maneira correta. Com o coração em entendimento uns com os outros. É Deus quem estabelece a paz entre nós e as pessoas. Sem Deus você vai viver em guerra. Mas com Deus a gente aprende a viver juntos. Não é? E isso sim glorifica a Deus. O que é que glorifica a Deus? Que a gente não viva para si. Que a gente se abra para perdoar. Que a gente tenha consideração pela fraqueza do outro como Deus tem pela nossa. Que a gente dê paz para as pessoas como Cristo está nos dando a paz. Põe de lado a revanche. Esquece a vingança. Põe de lado a pirraça. Gente existe uma criança pirracenta dentro de nós. A gente as vezes entra na pirraça dos outros. E reduz a nossa vida ao que? Deixe os pirracentos pirraçarem sozinhos. Você vai pirraçar junto com a pessoa. Olha o ranço que fica dentro de você. Porque você desce ao nível da infantilidade alheia. Não, não. O tempo está passando. A vida está correndo. As pessoas vão passar. Ou nós vamos enterrar essas pessoas. Ou elas vão nos enterrar. Depois da pá de terra em cima. Não adianta chorar. E dizer eu desperdicei. Eu perdi meu tempo. Parece que tem gente que espera um morrer para arrumar confusão com o outro. Jesus Cristo. Depois arrumar uma confusão com um. Daqui ele morreu. Agora tem que mirar outra pessoa. Porque se não viver de pirraça. Não está feliz. Tem gente que parece que não conhece a vida. Se não for pirraçando. Se não for brigando. Nós vamos fazer parte desse número gente. Não, isso aí não glorifica a Deus. Mas a paz que nós vivemos com os outros. Isso glorifica o Senhor. Temos um só coração. Coração. E se nós tivermos um só coração. Aí nós vamos poder levantar a nossa voz. Unidos. Aí a nossa oração chega como música ao céu. Engraçado né. Jesus. Ele disse para nós. Que nós devemos nos unir aos nossos irmãos. Para pedir em comum acordo. Porque. Se as músicas fossem feitas só de notas. E não de acordes. Cansava o ouvido né. Você já viu. Não dá para você escutar. Um CD inteiro. Só de nota o tempo inteiro. Não dá gente. Por mais bonito que seja. Dói o ouvido. Mas depois da beleza das notas. Quando você ouve um acorde. O ouvido descansa né. Vamos descansar o ouvido de Deus. Porque tem gente que é para o ouvido de Deus. Igual uns no ouvido da gente. Tem gente que parece que finca o ouvido da gente. Não. Vamos recorrer a Deus. No acordo dos corações. Vamos nos unir com os irmãos para rezar. Esses dias eu falava para uma pessoa. Não importa se a sua igreja ela é boa. Assim perfeita. Se as pessoas são muito boas ou não. Você precisa da igreja. Porque se as pessoas que estão lá dentro. Você considera que não merecem. A sua atenção. E a sua confiança. E você não vai. Isso é falta de caridade. E se você não vai. Porque você acha que não precisa. E que é melhor do que os outros. Isso é soberbo. Então de um jeito. É falta de humildade. Então de um jeito ou de outro. Nós precisamos dos irmãos para rezar. Então nesse tempo de quaresma. Vamos voltar para Deus. Mas vamos voltar também para a igreja. Vamos nos unir com os irmãos em oração. Coloque as mãos sobre o seu peito. E peça a Deus. Agora. Que dê a você a graça. De viver o que esta palavra está nos dizendo. Do virar a página de uma história. Passou o que era antigo. Algo novo está se fazendo para nós. Deus vem ao nosso encontro. Para nos oferecer a sua misericórdia. Mesmo que a gente estivesse vivendo como pagãos. Mesmo que a gente não tivesse visão espiritual. Estivéssemos com as vistas apenas na carne. O Senhor vem fazer misericórdia. Que nesta manhã. O Senhor enche a sua vida de alegria. De paz. Que o Senhor enche de paz e de alegria. A sua vida em Deus. A sua vida de fé. Para que você seja cheio de esperança. Porque a esperança é contagiosa. Para você levantar aqueles que você ama. Você tem que ter esperança. Porque esperança pega nos outros. Quando tem alguém que tem esperança. As pessoas vão com ele. E essa pessoa precisa ser eu. Essa pessoa precisa ser você. Transbordando de esperança. Mas a esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Então diga vem Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Vem sobre todos nós agora. Nós te pedimos Senhor. Esta graça. De experimentar por força de ti. O que esta palavra nos diz agora. É criatura nova. Por tua força Espírito Santo. O que é velho, antigo, caduco, apodrecido. Vai passar. E agora pela graça de Deus. Tudo se faz novo. Vamos começar de novo hoje. Faço esse convite para você. Até se você está assistindo Sorrindo para a Vida agora. Junto com alguém. Vire para esta pessoa que está ao seu lado e diga. Vamos passar a limpa a nossa vida. Vamos começar de novo. Vamos zerar a nossa história. Vamos começar de novo com Deus. Vamos lá. Você topa? Eu topo. E esse tempo né Márcio? É melhor. Da quaresma. Super. Nos ajuda. Então você pode aproveitar esse momento. Tem gente que já está no ritmo né. Já está aí pedindo a Deus essa limpeza interior. Ontem mesmo nós estávamos falando né. Um testemunho que chegou. De uma pessoa que foi retirando da sua casa. Alguns pertences que não tem a ver com a fé de Cristo né. Com a vida cristã. A gente vai passando a limpo a nossa casa. Mas especialmente a casa do nosso coração. Então se você pode. E se você quer. Aproveita esse momento de oração. Para realmente se derramar diante de Deus. E apresentar. Senhor. Eu estou aqui. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a partilha. Mas aquilo que eu ainda não tomei consciência. E de que eu preciso arrancar da minha vida. Seja o egoísmo. Que o Márcio falou. Seja esse. Esse jeito. Egoísta de agir. Que que é que você ouviu. Da palavra. E que ficou forte aí para você. Que você precisa realmente de mudança. Apresenta para o Senhor. As dificuldades que você está tendo. Na sua paróquia. Na sua igreja. Meu Deus. Participando da sua paróquia. Senhor. Visita agora os corações. Arrependidos. Que estão querendo realmente sinceros. Ser criatura nova. Senhor. Limpa os pensamentos. Limpa os pensamentos. Aquelas situações concretas. Que as pessoas foram ouvindo. Palavras. Você que foi ouvindo muitas coisas. Tem ouvido muitas coisas. Que tem perturbado o seu coração. E não só ouvido muitas coisas. Mas. Muitas coisas tem chegado a você. Pelas más intenções das pessoas. Senhor. Perdoa essas pessoas. Que fazem isso contra mim. Contra a minha casa. E você pode fazer esse exercício agora. De perdoar aqueles que você sabe. Que infelizmente. Não conhecem a sua história. Não acolhem você. Te veem só como erro. Você que se sente assim. Sim. Eu sou julgado. Julgada. Você não está fazendo de vítima. Realmente. Muitas situações. Muitas pessoas. Têm passado por isso. Deus veio o seu coração. Viu meu irmão. Minha irmã. Mas também agora. Você faz essa revisão concreta. Será que eu. Posso melhorar. Para minha comunidade. Será que eu posso melhorar. Para aquele que está perto de mim. Senhor. Eu quero ser criatura nova. Se você deseja isso. Repete comigo. Senhor. Eu quero ser criatura nova. Senhor. Eu quero ser criatura nova. Envia a graça do teu Espírito Santo. Envia a graça do teu Espírito Santo. Nesta manhã. O meu coração. Sobre mim. O meu coração. Sobre mim. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Sobre as minhas decisões. Sobre as minhas decisões. Sobre as minhas decisões. Que eu seja uma mulher de Deus. Que eu seja um homem de Deus. Que eu seja um homem de Deus. Obrigada Senhor por essa mãe. Obrigada Senhor. Cantemos assim. Acreditando. Que somos uma fonte. Uma fonte de amor. Uma fonte de paz. Uma fonte de alegria. Que pode fornecer para o outro. E assim. Sermos cada dia mais unidos. Cante isso. Dentro de mim. Há uma fonte. Uma fonte de amor. 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 Para o irmão. Para o Senhor. Eu posso perdoar quem me feriu. Até o levantar se ele caiu. Até o levantar se ele caiu. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Para perdoar. Para perdoar. Para perdoar. Para perdoar. Eu tenho amor. Eu tenho amor. Eu tenho amor. Para te dar. Para te dar. Para te dar. Toma posse disso, pois eu sou bom, pois eu sou bom Meu pai é bom, meu pai é bom, meu pai é bom Meu irmão é bom, meu irmão é bom, meu irmão é bom Minha mãe é boa, minha mãe é boa E com essa canção, eu vejo que as palavras de bênção que você já foi proclamando através desta canção Já estão sendo um grande bálsamo na sua vida Um grande bálsamo, transformando aquela realidade tão dura, tão difícil Em esperança, em graça, Deus está com você Eu confirmo, porque no momento em que a Paula estava ali fazendo a oração E agora com o que o André veio trazendo Veio muito claro uma pessoa Que perdeu a paz por causa daquilo que escutou Tristeza tinha entrado no seu coração e você não tinha percebido Você ficou desanimado Mas agora, nesse momento de oração Você foi percebendo que você precisa ter visão espiritual Isso Que você precisa reagir Que você precisa visitar É deixar-se visitar pela graça de Deus Você precisa levantar a cabeça Porque Deus está suscitando em você um ânimo Uma coragem Porque a tentação estava tentando abater você Por meio das coisas que você estava escutando Estava atormentando Era Chegava até em forma de notícia as coisas Mas na verdade não era Era um mal que ia entrando pelos seus ouvidos Mas agora o Senhor libertou você Obrigado Senhor por esse momento de oração Por essa canção Que como um bálsamo Desceu sobre nós Nos aliviando Obrigado Senhor Pelo seu Santo Espírito Que está visitando agora este irmão Esta irmã Que está orando conosco Obrigado Jesus Obrigado meu Deus Porque o Senhor está encorajando os times Porque nesse momento de oração O Senhor está Levantando os abatidos Muito obrigado Senhor O Senhor está fortalecendo Aqueles que estavam se sentindo enfraquecidos O Senhor está despertando o gosto pela oração Para aqueles que estavam distantes Você teve vontade de rezar hoje Que bom Que bom Senhor Você sentiu vontade de dobrar os seus joelhos Muito obrigado por isso E de levantar o seu coração a Deus Porque o Senhor te visitou Obrigado Senhor Muito obrigado Muito obrigado O Senhor continua realizando a sua graça Porque me veio uma pessoa Enquanto o Márcio rezava Uma mulher que tem traumas profundos Na sua O jeito que você enxerga você Vem uma pessoa olhando para o espelho Você não se aceita E você Você não sabia De onde vinha o teu egoísmo Você percebeu primeiro Que você É egoísta Você só pensa em você Nas suas coisas Na sua casa Mas Deus me dá a clareza Assim de que isso vem Da falta da aceitação sua primeiro Que você precisa fazer esse trabalho De cura interior Mesmo com a palavra Acompanhando aqui o sonho Para a vida A participação dos sacramentos Na igreja Convido você a ir na missa Confessar Se você precisa se confessar antes Depois participar da Eucaristia Tudo isso ajuda Viu? Mas me veio a clareza De que você não se aceita Baixa autoestima Isso E aí por isso Você não consegue amar E aí por isso Você não consegue servir Achar o seu lugar na igreja Achar o seu lugar na missão Na sua família Você se sente assim Rejeitada Olha só quanta coisa Que acontece com a gente E Deus não Não mostra agora pra você Pra te acusar Mas pra libertar Nós podemos agradecer a Deus Obrigada Senhor Porque o Senhor iniciou agora Aqui no Sorrindo pra Vida A meditação da palavra Tudo que o Senhor ainda vai realizar Durante o dia Algumas coisas o Senhor foi falando Mas muito o Senhor vai realizar Na vida daqueles que se abrem Val, com Deus Nem tudo está perdido Nada está perdido Nada está perdido Tem jeito Tem esperança Tem vida nova Criatura nova Vamos com Deus Que dá tudo certo Que dá tudo certo Sim mesmo Paula A palavra diz né Passou o que era antigo É isso que tudo se fez novo Cabe a nós a decisão De colocar a novidade Em prática Em dia Mas eu gostei O versículo que mais me chamou a atenção O Márcio nem se debruçou nele Mas quando diz Ora Tudo vem de Deus Então de fato Aquilo que a gente precisa As novidades Que a gente precisa Tudo vem de Deus Isso dá paz Ao nosso coração Porque as vezes A gente fica preso No que é velho Achando que não vai ter o novo Mas vem de Deus Então tenha paz Tenha paz Se eu perdi o bonde Perdi a graça Outras virão Porque tudo vem de Deus Amém Segue em frente Vamos seguir